Muito bem, chegou a hora de fora do jogo, a coluna bem-humorada de esportes de Carlos Giacomelli. Bom dia, Giacomelli. Bom dia, Sena. Bom dia a você que está em casa. Olha, Sena, nós aqui trabalhando bastante e o Neymar curtindo férias em Ibiza. Vamos dar uma olhada no Neymar aí. Ela ainda com aquele colete, protetor da coluna, por causa da contusão na copa. Um traje um tanto inusitado para a praia, né, Sena? Um colete na praia, mas enfim. E nós estamos aqui trabalhando bastante. E com base nesse colete do Neymar, eu lembrei dos uniformes, né, dos jogadores de vários clubes do mundo. Alguns bonitos, alguns feios. Hoje eu trouxe para vocês alguns que chamam a atenção pelo tanto de feiura que eles têm, viu, Sena? Uns uniformes feios, um mais feio do que o outro. Vamos dar uma olhada nas pérolas aí das camisetas do times? Vamos dar uma olhada aí. Então o primeiro é o da Austrália, de 1990. Dá uma olhada, parece um pé de banana no sol, olha lá. Olha que coisa horrível. Exatamente, Sena, olha só. Tem também do Atlético de Bilbao, de 2004. Dá uma olhada. Parece uma gelatina com creme de leite. Olha só que beleza. Que coisa horrível. Depois tem o do Dandy, de 89. Olha só que bonito, Sena. Dá para usar na festa junina, xadrez. Tem o Nércio da Catinga. Estilo bastante inusitado do Dandy. E o próprio Dandy repetiu a façanha e fez o 93.1 que mais parece um pavão. Dá uma olhada. Que coisa horrorosa, Sena. Também a gente mostra o da Estônia para vocês. A edição da Estônia. Também nada bonito, viu, Sena? E do Huddersfield. Olha só. Parece... Já viu aqueles monitores de computador quando está com problema, Sena? É isso daí, ó. Parece a camisa do Huddersfield. E do Crystal Palace, que lembra o nosso personagem ex-eventura dos cinemas. Cada uniforme horroroso, hein, Sena? Então eu termino esse quadro de hoje, Sena, sugerindo para você que na próxima edição desse Acontece Regional, deixe de lado o terno e use uma dessas camisas para apresentar o programa. O que você acha, Sena? Um abraço e até a próxima. Não, obrigado, Carlão. Não dá, não. Ô, negócio horrível. Eu ex-evento e fórum.